Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje eu trago pra vocês uma misturinha muito prática e fácil de fazer pra você que quer clarear os seus dentes, manter eles sempre claros e limpos retirando também todas as sujeiras e tártaros da sua boca eu sei que essa receita não é como se você estivesse indo num dentista que o dentista sabe qual é o procedimento correto pra estar limpando por dentro de toda a sua gengiba e fazendo uma boa limpeza nos seus dentes mas pra quem não sabe, todos os dentistas usam uma pasta que contém bicarbonato isso é fato, quem já foi um dentista vai saber explicar isso pra vocês mas gente, se você quer economizar, não tem dinheiro e mesmo se tiver quer fazer essa limpeza nos seus dentes pra manter os seus dentes limpos sempre, você pode estar fazendo de uma a duas vezes no mês porque não pode fazer mais porque o bicarbonato ele retira todo o resíduo dos seus dentes também tirando um pouco o brilho do seu dente então por que você não pode fazer sempre? porque seus dentes podem ficar sensível e também sem brilho muitas vezes as pessoas falam assim então eu não aconselho, assim como os dentistas também não aconselham há casos que muitas pessoas vão no dentista a frequência de toda semana pra fazer uma boa limpeza e eles usam mas eu não sou dentista, não sou profissional nessa área então não indico você fazer sempre, duas vezes por mês é o suficiente e você vai manter os seus dentes sempre limpos principalmente quem fuma sabe que os dentes amarela muito e não gosta muito dos dentes amarelos então você pode estar fazendo essa limpeza nos seus dentes vamos na receita que o vídeo de hoje é esse eu sempre faço limpezas nos meus dentes pra não escurecer e sempre manter bem claro os meus dentes sem você precisar gastar dinheiro com clareamento natural então vamos lá o que você vai precisar pra fazer isso? é três ingredientes vou colocar aqui um pires e você vai precisar uma colher de café aquela pequenininha de bicarbonato coloca aqui o bicarbonato e você vai precisar de meia colher dessa de café de óleo de coco se você não tiver o óleo de coco você pode colocar o extra virgem o óleo de oliva então olha aqui ó óleo de coco tá aqui bem pouquinho você já dá uma misturadinha aqui ó tá? dá uma misturadinha não coloca muito não pra você não ficar com aquele gosto forte na sua boca de óleo aí você vem aqui com a pasta de dente ui coloca aqui a pasta coloca aqui a pasta de dente tá aqui e você vai misturar bem aqui ó olha só gente mistura bem tá? esses ingredientes na pasta depois de você misturar bem como que eu faço? eu vou limpar os dentes com já limpei os meus dentes com fio dental tá? pra pegar bem a limpeza baixinha vamos pegar a escova de dente ó essa quantidade boa você vai lá esfregando dentro, fora, baixo, cima tudo pode passar até na língua pra tirar as bactérias então vamos começar dá licença aí acena acabei de escovar os dentes que sensação gostosa depois de você passar essa mistura vocês vão ver o ar fica assim muito refrescante dependendo da pasta que você usar né gente fica super branco limpinho ó super ó sempre pra você manter os seus dentes limpos e sempre claro faça sempre essas misturinhas que dá super certo gente essas misturas são misturas muito antiga da época das nossas avós que foi passando de geração em geração pra gente manter os dentes brancos olha o brilho ó não tirou totalmente o esmalte do meu dente não ó pra você manter os seus dentes claros essa misturinha com apenas uma única aplicação você já vê totalmente a diferença nos seus dentes lógico que você não vai ter um milagre né um dente de porcelana esses dentes super claro que é colocado e na boca nos nossos dentes mas você vai ter um dente muito sadio brilhante e natural aí eu espero que essa dica ter ajudado todos vocês se você gosta de dica como essa ou tem uma dica também muito potente pra clarear os seus dentes e manter eles sempre limpos e saudáveis deixa aqui pra mim a dica com a receitinha pra mim também fazer aqui no canal pra outras pessoas verem e eu vou tá falando que foi você que deixou essa dica aqui pra mim tá bom o vídeo de hoje foi esse eu espero muito ter ajudado a todos vocês se você gostou desse vídeo deixa o seu gostei se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito compartilhe os vídeos nas redes sociais de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto